Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 7 looks de moda evangélica. E eu quero deixar aqui um desafio, se esse vídeo atingir 200 likes, eu faço a segunda parte com novos looks para vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostar já deixa aquele mega like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha, comenta aí nos nossos vídeos para nos ajudar. E toda semana tem vídeo novo para vocês. Bora para o vídeo? Então menina, esse look aqui, né, coloquei com a brusa de pedraria, rosa, gola alta, está se usando muito. A saia fliçada que também voltou à moda, né, florida, né, com a blusa lisa. Já deixem aí nos comentários, gente, qual look que vocês preferem, qual vocês acharam mais bonito. Ah, gente, ignora o meu cabelo, tá? Porque deve estar horrível, mas o que importa é o look. Vestidinho básico, gente, ó, todo tampadinho, não tem nenhum decote. Um cintinho, né, para fazer uma cintura. Não é muito comprido, né, para mim está batendo em cima do joelho. Estou usando um salto nude. E vou colocar esse aqui para combinar, porque ele combina com mais roupa. Então vou usar ele para todos os looks. Esse look aqui, né, é um vestido tubinho. A cor dele eu não lembro qual é o nome, gente. Ele tem renda, já carro aqui em cima. Possui um zíper aqui na frente, se você não quiser usar fechado até em cima, né, você pode usar com um pouquinho de decote. Também para as mamães que amamentam, né, ele é perfeito. Tem um detalhe aqui na cintura, né, como se fosse um cintinho. No próprio vestido mesmo. E ele também possui o zíper atrás, para facilitar na hora de vestir. Eu gostei muito desse aqui. Ele fez cintura, né, por mais que eu não tenha muita. Mas eu gostei. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram também. Esse aqui, né, é um vestido preto. Tem um detalhe em dourado. Aqui em cima. Ele é manga longa, né, para nós em inverno. Aqui na minha cidade, está muito quente, né, e faz muito calor. Mas para a noite, né, usar a noite. Ele também é um pouquinho mais comprido. Ele passa do joelho. Para as irmãs também que gostam do vestido mais cintinho, para na hora de sentar, ficar noção do joelho. Porque ele é perfeito. Ele dá a impressão também que você está usando uma saia, né, e um blazer. Deixem aí nos comentários também se vocês gostaram desse look. O que vocês acharam dele. Esse look aqui também é um vestido, né, no tom de goiaba, manga longa, também para moda inverno. Ele tem um detalhe, está vendo? Que fica parecendo que é também um blazer, com uma saia. Um detalhe meio preto aqui. Em jacar. Em jacar com bengalinho. Também ele é compridinho, está vendo? Passa do joelho. O comprimento dele. Mas é muito chique, né, usar a vestida só. Esse look aqui, gente, ele parece um vestido, mas na realidade ele é uma saia e uma blusa, tá? Ele é a cintura, né, faz a cintura. Muito chique também. Tem um detalhe aqui, um cortezinho em V, né, para não ficar muito fechado. Ele é no tecido jacar. Estica, está vendo? Uma estampa, está vendo? No preto. Muito bonito também. Já deixa aí os comentários, hein? Se vocês gostaram. Esse aqui, gente, é igual o primeiro que eu tinha vestido também, todo fechadinho. Só que com uma estampa romântica, né? Mesmo modelo, com cintinho, para fazer cintura. E ele tem uma... Ele é todo abertinho embaixo, ó, com babadinho, está vendo? Que dá para... Faz a cintura e deixa você com um quadrinho mais largo. Faz a cintura e deixa você com um quadrinho mais largo. Faz a cintura e deixa você com uma estampa. Faz a cintura e deixa você com um quadrinho mais largo. Faz a cintura e deixa você com uma espécie para dar uma estampa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar pra vocês 5 looks de moda evangélica. Pra você ir na igreja. Pra você ir na igreja. Usar também no seu dia a dia se você é evangélica e não usa outros tipos de roupa. Passear no shopping. Vai sair sua fala aqui. Vai. Vai sair sua fala no começo de novo. 5 looks. 5 looks evangélicos pra você ir na igreja, passear. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando 5 looks de moda evangélica. Pra você ir pra igreja, passear no shopping. Vestir o seu dia a dia. E eu espero que vocês gostem. Os looks são da minha loja mesmo, tá? Da loja modaça. Desde já eu peço já pra vocês seguirem a gente no Facebook, né? Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele mega like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Siga a gente no Insta e também no Face. Arroba loja modaça. Mais pra quem? Siga a gente no Insta. Arroba loja modaça. No Facebook também. Arroba loja modaça. Ah, corta.